Olá, gente linda da internet! Tudo bem por aí, famílias de fortuna? Essa semana chegaram várias coisinhas da BB e eu tô doida pra mostrar pra vocês porque tem uma que chegou agora, neste segundo, tá ali em cima do meu sofá que é a banheira dela que eu quero muito mostrar pra vocês. Ah, não esquece, você gosta desse tipo de conteúdo? Poxa, já deixa seu like, isso ajuda tanto o nosso canal a crescer, a nossa família a ficar cada vez maior. Nunca se esqueça, nós somos a maior família de arte reborn no Brasil e a gente precisa continuar unido, sempre crescendo cada vez mais. Vale a pena ser do bem, vale a pena ser gentil, então deixa seu like aí e comenta pra mim de qual estado você é. Agora, bora ver a banheira da Bianca? Vem com a gente! A banheira tá ali no sofá, a Duda já tava dando uma cheiradinha, né, filha? A banheira tá aqui, ó. Vamos abrir junto? Olha a família esportuna. A banheira dela. Eu escolhi esse modelo que é bem fininho e, claro, né, ele abre assim. Ele vai ficar desse jeitinho aqui, vamos abrir junto. Porque aqui em casa a gente não tem muito espaço, então eu precisava de uma banheira que fosse menor e não daquelas banheiras muito grandes. E no começo, quando o bebê é bem pequenininho assim, pode dar em cima da cama ou até mesmo em cima da pia que ela cabe, não tem problema nenhum. Conforme o bebê vai crescendo, aí precisa ou colocar a banheira no chão ou aí já dá pra usar o chuveiro também, com o bebê no colo, enfim. A gente vai se adaptando aí. Mas essa banheira aqui, ela é pra bebês de 0 a 30 quilos. Nossa, então cabe bastante tempo, né? Imagino que 30 quilos já deve ser uma criança aí, sei lá, bastante, bem mais velha, né? Vou abrir junto. Vocês estão curiosos? Você também quer ver, filha, a banheira da mana? Ó, família. Assim. Agora vamos tirar essa parte aqui. Eu escolhi desse modelo aqui, ó. É safe at first, confident safe. Se alguém ver aí e gostar, né? Essa aqui é uma redinha que vem, que é pra quando o bebê é bem pequenininho. Aí você anexa ela e aí o bebê pode ficar como se fosse sentadinho aqui, enquanto você dá o banho. Opa, desculpa, filho. Vem cá, você quer aparecer? Você quer? Fala, oi, gente. Eu tô vendo a banheira da minha mana. Você gostou, meu amor? Não é linda? Fofinho. Tudo da irmã ele quer ver. Ó, aí a banheira é assim. Agora, vamos ver como é que faz, se eu não faço ideia, né? Ah, eu acho que só puxa aqui, ó. Puxa a perninha. E como que abaixa ela? Quer na força? Gente, deve ser na força, porque não vem com o manual de instrução. Vamos tentar. Vamos tentar. Ai, que top! Ó. Que linda! Que coisa mais linda! Ai, apaixonei! Aí pode pôr essa gradinha de segurança aqui. Vamos aprender como que coloca, né? Mas acho que é só encaixar aqui mesmo. Mas aí tem essa redinha, aí o bebê deita aqui pra tomar o banho. Ai, meu Deus! Que coisa linda! Gostaram? Agora eu vou mostrar pra vocês outro item super importante no enxobal dela que chegou, que é a saída de maternidade. Vocês vão pirar comigo. Eu apaixonei nessa banheira, gente. É muito linda. Olha! É linda! O que foi, gente? Agora vamos subir que eu vou mostrar pra vocês a saída de maternidade dela que é muito linda. E eu tô muito empolgada pra vocês verem. Bora lá! Fala sério! Olha isso, família Cifortuna. Ela tem um macacão todo lindo, todo trabalhado com pérolas. Ele é de linha, né? De tricô antialérgico. E por baixo a gente vai usar esse bode que é o conjuntinho. Aí eu vou arrumar. Vou pôr o bode por baixo do macacão pra vocês verem como fica. A manta seguindo a mesma linha do macacão com pérolas e com lacinho, ó. Igual o macacão. E é claro, né? Que não podia faltar o laço Bianca. O laço que leva o nome da nossa princesa pra combinar. E olha isso, gente. Ficou simplesmente perfeito. Vou arrumar pra vocês verem como que fica a peça completinha. Família Cifortuna, eu mereço. Tanto que essa menininha é chique, toda trabalhada no bordô. Dá uma olhada na combinação do laço Bianca que tem pérola e é bordô com o macacão que vai ser a saída de maternidade dela. Gente, eu tô boba. Entra lá no Instagram da Gi que é esse aí que tá aparecendo na tela arroba Ateliê Gisele Botelho porque vale muito a pena. São peças apaixonantes. Eu sou assim uma completa apaixonada. Agora dá uma olhada, ó. Vou dar aquela geral. Mereço? Eu mereço uma menininha tão chique assim? Gostaram, família Cifortuna? Eu tô apaixonada, né? Se você gostou, se você gostou, poxa, não esquece de deixar o seu like, ele contribui muito pra que a gente fique animado, faça mais vídeos com conteúdos pedidos por vocês. Coloca aqui nos comentários qual o próximo vídeo que vocês gostariam de ver. Ah, e não esquece, se você conhece alguém que tá procurando um trabalho super bacana, trabalhando dentro de casa, ou seja, dá pra vencer aí essa pandemia trabalhando dentro de casa, fazendo uma coisa tão gostosa quanto o Arte Reborn, pede pra entrar lá no www.comofazerbebreborn.com.br e conhecer o meu curso que hoje é o maior e melhor curso de Arte Reborn no Brasil com mais de mil alunos em todo o país e mais oito países. Além disso, eu sou a única que dá suporte via grupo do WhatsApp, ou seja, as alunas perguntam no nosso grupo e eu respondo ao longo do dia. E isso, família Cifortuna, faz toda a diferença na hora de fazer os bebês reborns mais lindos. É isso, espero que vocês tenham amado o vídeo de hoje. Eu tô apaixonada, olha isso gente, como essa menina é chique. Eu tô apaixonada pela saída de maternidade e pela banheirinha dela que chegaram e tudo que chegar eu vou mostrar pra vocês. Um beijo meus amores, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!